Bom, então, nós vamos dar continuidade nas avaliações. Nós estamos fazendo avaliações cinesiológicas, avaliações de força, de estabilidade, de angulações de graus. Então, assim, a gente entende que essa forma de avaliação é uma forma preventiva para as competições que a gente vai enfrentar. Vai ser um ano muito extenso, um ano muito longo, com jogos com curto espaço de tempo, viagens longas. Então, a gente entende que esses dados quantitativos são muito importantes para o restante da temporada. A gente já conhece grande parte dos atletas, já estão conosco desde o ano passado. São atletas que tiveram um grande ano no passado, com baixo índice de lesões. Então, a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Ano passado, esse ano, no caso, foi um grande trabalho. Onde a gente chegamos em quatro competições, três sinais, sendo campeão em uma. Então, a gente vai dar continuidade, a gente vai fazer todas as avaliações pré-temporada. Depois, a gente reavalia, dentro de um período de tempo, a gente reavalia, juntamente com a comissão, a gente conversa. A gente vem reavaliar os atletas. E também a gente usa isso como critérios de alta após uma lesão, algo do tipo. Então, a gente vai dar continuidade, a gente vai fazer esse trabalho, que a gente já vem elaborando já há dois anos. Ontem foi trabalho de força, fizemos os trabalhos na plataforma de força. Hoje vão ser feitos os trabalhos de hope testes, são saltos unilaterais, para a gente ter esses dados desses atletas, a gente conseguir colocar, a gente conseguir planilhar tudo, organizar, para a gente depois ter uma real noção de o que precisa melhorar, o que não precisa, o que dá para... aonde que a gente pode, a gente pode pontuar, a gente pode intervir. Como eu sempre falo, não tem como intervir sem avaliar. Então, por isso que a gente está fazendo toda essa bateria de testes aí.